Saiba que, mesmo diante de um grande desafio que você possa estar vivendo, nesta manhã, sobre a sua vida está a promessa de Deus, que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará até a tua tenda. Uma promessa poderosa que abrange todas as áreas da sua vida. E Deus sabe que, em muitos momentos, é difícil para você se manter firme nas promessas Dele quando tempestades, ventos fortes, vêm contra a sua vida. Mas Deus quer, nesta manhã, afirmar dentro do seu coração essa verdade. Não importa como você esteja se sentindo neste momento, a promessa Dele é superior e mais poderosa. Ela é capaz de trazer, sobre a sua vida, neste dia, uma bênção extraordinária. E nós cremos que esse milagre se realizará na sua vida, nesse dia. Uma herança celestial. Deus deixou para você, mas é preciso que você tome posse dela e use a autoridade que Ele confiou a você para ordenar que todo mal saia da sua vida. Se você, que está ouvindo a minha voz neste momento, se sente preso por um vício ou algum sentimento negativo, saiba que Deus te encontrou aqui porque Ele quer te libertar de tudo isso. Deus já se faz presente aqui e, debaixo dessa poderosa presença, nós faremos uma breve oração pela sua vida. Se você permitir o agir de Deus na sua vida, a unção Dele descerá sobre você e quebrará tudo aquilo que te prende. Você verá que, quando você estiver livre dessas correntes, enxergará este dia de uma forma diferente, pois a bênção de Deus será liberada sobre a sua vida e o seu dia não será mais o mesmo após essa experiência com Deus. Se você quer receber esta oração, nesta manhã, escreva aqui nos comentários deste vídeo o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração. A nossa unidade de fé em oração já está atraindo a presença de Deus para este lugar. Deus já se faz presente com você aí onde você está, nesse exato momento. E nós profetizamos, nesta manhã, que você se sentirá melhor após esta oração, pois foi para a liberdade que Cristo te libertou. E essa é a vontade de Deus para a sua vida neste dia, que você viva a vida abundante que Ele tem preparado para você. Agora, confiante da proteção de Deus que está sobre a sua vida, faça conosco esta oração. Senhor Deus, nesta manhã eu venho diante de Ti com o coração cheio de gratidão, reconhecendo que as Tuas promessas estão sobre a minha vida. Eu sei, Pai, que a Tua Palavra nunca volta vazia e que tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá no tempo certo. E é por isso, Senhor, que eu tomo posse das Tuas promessas, porque sei que elas são reais, são poderosas e foram feitas para mim. Não importa o que eu esteja enfrentando, as circunstâncias, as dificuldades, os ventos contrários. Eu sei que o Senhor é maior do que tudo isso e as Suas promessas permanecem firmes. Eu tomo posse, Senhor, da Tua promessa de que nenhum mal me sucederá, de que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu creio que, mesmo em meio às tempestades, Tu estás comigo, guiando meus passos, protegendo minha vida e eu me firmo nessa certeza. Tua Palavra diz que o Senhor nunca me deixará, nunca me abandonará. E eu tomo posse dessa verdade, sabendo que, em todos os momentos, a Tua mão está sobre mim, guardando-me, orientando-me. Eu tomo posse também, Senhor, das promessas de bênçãos para todas as áreas da minha vida. Sei que o Senhor deseja que eu prospere, que eu viva em abundância e eu creio que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim será derramado no tempo certo. Não há nada que possa impedir o cumprimento das Tuas promessas e eu declaro, nesta manhã, que eu estou pronto para receber tudo o que o Senhor tem para mim. Eu tomo posse da saúde, da paz, da alegria que vem de Ti, porque sei que o Senhor é o meu provedor e cuida de todos os detalhes da minha vida. E mesmo quando os desafios surgem, quando as portas parecem fechadas, eu continuo crendo. Eu tomo posse da promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e eu confio que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Eu sei que o Senhor está agindo em meu favor e eu me firmo nessa verdade sem vacilar, porque a Tua fidelidade é imutável. Pai, eu também tomo posse da autoridade que o Senhor me deu. Tua palavra diz que, em nome de Jesus, eu posso ordenar que todo mal saia da minha vida e eu faço isso agora. Tudo aquilo que tem tentado se levantar contra mim, todas as correntes que têm me prendido, eu declaro quebradas em nome de Jesus. Eu tomo posse da liberdade que Cristo conquistou para mim na cruz e eu rejeito todo medo, toda angústia, todo espírito de derrota. Eu sou livre, porque o Senhor me libertou e eu tomo posse dessa liberdade com fé e com confiança. Senhor, eu sei que Tu tens grandes planos para a minha vida e eu tomo posse de cada um deles. Eu sei que Tu vais me levar além, que o meu futuro está nas Tuas mãos e que nada pode frustrar os Teus planos para mim. Eu confio no Teu propósito e, mesmo que eu não entenda todos os caminhos, eu sei que o Senhor está me conduzindo à vitória. Eu tomo posse do futuro de esperança que o Senhor preparou para mim e eu recebo, nesta manhã, a Tua direção para cada passo que eu devo dar. Eu não confio em minhas próprias forças, mas sim na Tua graça, que me sustenta em todo o tempo. E hoje, ao tomar posse de cada promessa, eu renovo a minha fé, porque sei que o Senhor está agindo de maneiras que eu ainda nem consigo ver. Eu creio, Pai, que portas estão sendo abertas, que milagres estão a caminho e que o Senhor está preparando um caminho de vitória. Mesmo onde parece não haver saída, eu também tomo posse da Tua paz, Senhor, aquela paz que excede todo entendimento. Mesmo em meio às tribulações, eu descanso em Ti, sabendo que o Senhor está no controle. Eu rejeito toda a ansiedade, todo o medo do futuro, porque eu sei que o Senhor já escreveu cada um dos meus dias. Eu tomo posse da serenidade que só pode vir de Ti e escolho confiar plenamente nos Teus planos. Mesmo quando os ventos sopram forte, eu permaneço firme, porque minha confiança está nas Tuas mãos poderosas. Pai, eu tomo posse do Teu amor incondicional. Eu sei que nada pode me separar do Teu amor, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa. E é nesse amor que eu me refugio, porque sei que, em todo momento, o Senhor cuida de mim como um pai amoroso cuida de Seu filho. Eu tomo posse da Tua aceitação, da Tua bondade e me recuso a acreditar nas mentiras que tentam me afastar da Tua presença. Eu sou Teu, Senhor, e nada pode mudar isso. Senhor, eu tomo posse também da força que vem de Ti. Quando me sinto fraco, quando as dificuldades parecem grandes demais, eu sei que posso recorrer a Ti e encontrar renovação. Tua palavra diz que o Senhor renova as forças daqueles que confiam em Ti e eu recebo essa renovação agora. Eu creio que a Tua força me capacita a vencer todos os desafios, a ultrapassar barreiras e a ir além do que eu mesmo achava possível. Eu tomo posse dessa força divina e declaro que sou mais que vencedor, porque o Senhor luta por mim. E neste momento, Senhor, eu também tomo posse da promessa de que o Senhor fará infinitamente mais do que eu posso pedir ou imaginar. Eu sei que, por mais que eu tenha sonhos e planos, os Teus são maiores, são melhores, e o Senhor já está preparando algo grandioso para mim. Eu não quero viver aquém do que o Senhor planejou. Então, eu entrego tudo nas Tuas mãos, confiante de que o Senhor fará além das minhas expectativas. Eu tomo posse desse futuro glorioso e já Te agradeço pelas bênçãos que estão a caminho. Eu me coloco, Senhor, sob o Teu governo, que cada área da minha vida esteja debaixo da Tua direção e que eu não tome decisões baseado no que vejo ou sinto, mas sim naquilo que o Senhor me revela. Eu tomo posse da Tua sabedoria, Senhor, para que eu saiba como agir em cada situação, para que eu esteja alinhado com a Tua vontade. Não quero andar pelos meus próprios caminhos, mas sim nos Teus, porque sei que os Teus caminhos são perfeitos. Não importa o que o dia traga, não importa os desafios que possam surgir, eu já tomei posse da certeza de que o Senhor é por mim e se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Nada pode impedir o Teu agir, Senhor, e eu descanso na segurança de que, mesmo em meio às lutas, a Tua mão está guiando cada passo meu. Eu tomo posse, Pai, da promessa de que o Senhor me sustenta. Tua palavra diz que, ainda que eu passe por águas profundas, elas não me submergirão e, ainda que eu atravesse o fogo, Ele não me queimará. Eu tomo posse dessa proteção, Senhor, e ando sem medo, sabendo que o Senhor me cerca por todos os lados. Tu és o meu escudo, minha fortaleza, minha rocha firme. Eu tomo posse dessa confiança inabalável e declaro que nada pode me separar do Teu cuidado. Eu também tomo posse da promessa de provisão. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que todas as minhas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Mesmo quando eu não vejo o caminho, eu sei que o Senhor já providenciou, porque o Teu cuidado é perfeito. Eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque o Senhor já está lá, preparando tudo para o meu bem. Eu tomo posse dessa certeza, Senhor, e descanso sabendo que o Senhor cuida de mim em cada detalhe, em cada necessidade, em cada sonho. Eu tomo posse, Pai, da promessa de alegria. Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força e eu recebo essa alegria agora. Eu rejeito todo o espírito de tristeza, toda a angústia, toda a desesperança e me encho da alegria que vem de Ti. Mesmo quando as circunstâncias tentam roubar meu sorriso, eu escolho me alegrar no Senhor, porque sei que a Tua alegria é minha por direito. Eu tomo posse dessa alegria transbordante que ilumina meus dias e me fortalece em todos os momentos. Senhor, eu tomo posse Tuas promessas na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos.